Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Hoje estamos aqui com nossa cliente Fernanda, que veio de Lençóis Paulista, aqui no interior do estado de São Paulo, especialmente para passar por tratamento, por terapia junto comigo. E hoje ela fez a sua segunda sessão, o quadro dela é um quadro, né? Ou era, não sei se você pode dizer que era. Ah, eu acho que você pode falar que era. Era do que? Fibromialgia. Fibromialgia. Então eu vou deixar para a Fernanda falar um pouquinho sobre ela e o que você tenha vontade de falar, fique à vontade, Fernanda. Bom, gente, eu estou muito feliz, né? Hoje é a segunda sessão aqui com o Roberto e eu acredito que eu vou voltar aqui só para dar boas notícias. Eu não pretendo voltar para terapia mesmo, porque eu melhorei muito. Hoje eu posso, segunda-feira eu disse que eu estava 80% melhor, mas hoje eu posso dizer que eu estou 100%. 100%. Estou muito bem. Fazia meses que eu não dormia bem, não conseguia dormir. E de segunda-feira para cá, o meu sono tem sido bom. As dores que eu tinha, não estou tendo. Graças a Deus, estou ótima. E você que sofre com isso, vem fazer a terapia, a reflexoterapia. Você vai se sentir bem. Legal, legal. Vai ser muito bom. E a fibromialgia, você convivia com ela já... Ah, contando os dois anos antes do diagnóstico, 18 anos já. 18 anos. Então é isso aí, pessoal. A Fernanda sofria com fibromialgia já há 18 anos. Veio aqui segunda-feira, fez uma sessão. Hoje é sexta-feira, está fazendo a segunda sessão e das palavras dela. Ela está 100%? Sim, eu sou ótima. Sobrou nada? Não, eu pretendo continuar assim. Ó, palavras dela, tá? Então eu sou Roberto, sou terapeuta, sou reflexoterapia podal, sou especialista em fibromialgia. Sou? Sim, é. Sim? Tá, então quem me credita, quem me credencia que eu sou especialista são meus clientes. Sim. É, mas eu acho importante falar algo assim para as pessoas que estão vendo, né, esse vídeo, que o Roberto sempre diz, né, 50% é o trabalho dele, 50% é do cliente, né? Isso. E tem algo que ele ensina muito a gente, né, a respeito da gente pensar positivo, da gente, enfim, da gente tomar cuidado com as nossas palavras, porque a nossa palavra tem poder, né? Então vamos usar ela para o bem, vamos usar a palavra para o bem, né? Por mais que, de repente, o seu corpo esteja falando algo contrário, né, às vezes você sente alguma dorzinha e fala, não, dor, você não é mais minha, não quero mais você aqui, né? Eu acho que isso me ajudou muito, porque na segunda eu estive aqui, saindo aqui, ótima noite, eu tive um pouquinho de dor e confesso para vocês que eu tive muito medo de voltar a ter toda aquela dor novamente. Mas aí eu aprendi aqui que eu tenho que falar com a minha dor e falar para ela, chega, acabou, não quero mais você aqui. E é por isso, né, também que eu vencia, 50% foi o profissional, 50% fui eu, né, com a minha determinação, declarando com a minha boca que eu posso melhorar, que eu tenho coisas muito boas para acontecer ainda. Parabéns, parabéns, sucesso para você, um bom retorno para a nossa escola lista. Obrigada. Parabéns para você, para o seu esposo, seu irmão que te acolheu aqui esses dias, né, ficou na casa dele, né. E um abraço pessoal lá, a Rebeca, sua sobrinha aqui nos Anjentos. A Rebeca, que vai ver o vídeo depois, né. Sua filha também. A Vitória, que está lá me esperando, o João Pedro, enfim. João Pedro, então... É, eu tenho certeza que é minha vinda para cá, apesar de ter ficado assim, eu fiquei de... Hoje está fazendo uma semana que eu estou em Sorocaba, mas valeu a pena, apesar de sentir falta da minha família. Mas eles estão recebendo outra Fernanda, que eles vão conhecer agora. Outra Fernanda. Parabéns, parabéns. Pessoal, é isso aí, um grande abraço para vocês. Se você gostou desse vídeo, tem os botõezinhos aqui embaixo, compartilha, deixa um comentário. Se você quiser passar por terapia comigo, também na descrição tem o meu telefone, tem o meu endereço. Se você quer aprender, fazer o que eu faço para livrar a pessoa da fibromialgia, ser um especialista em fibromialgia, também aqui na descrição do vídeo tem o link dos meus cursos. Eu ensino como que faz. Eu faço e ensino como que faz, ok? Obrigado, Fernanda. De nada. Grande abraço a vocês. Até o final de semana, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.